Destaque agora chega da Seleção Brasileira. Fala Bruno Camarão. É isso, Seleção Brasileira que se prepara para uma série de dois amistosos que serão realizados no próximo sábado e terça-feira da semana que vem contra Guiné e Senegal. O primeiro jogo sendo disputado na Catalunha, em Barcelona e direto da Espanha. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, segue em busca de um novo comandante para a Seleção Canarinho. Ramon Menezes, que é o técnico da equipe Sub-20, comandará o time mais uma vez nesta data FIFA. E o alvo segue sendo Carlo Ancelotti, o italiano, gestor técnico da equipe do Real Madrid, é o objetivo da CBF, o plano A. Na verdade, o plano único, o Brasil flerta com outras possibilidades, mas para o Edinaldo, o Ancelotti, ainda assim, é a grande possibilidade. Ele acredita piamente que nessa viagem possa avançar nas tratativas. Vamos ouvir o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Não só por ser um vencedor em tudo aquilo que ele tem se colocado, mas ele também, conforme as palavras de todos os atletas que jogam com ele, que era a pessoa mais ideal que gostaria de estar treinando com ele, de estar aprendendo com ele, porque é uma pessoa que tem realmente um grande gestor de grupos. Aqueles atletas que jogaram com ele têm saudades e elegem ele como o melhor treinador que teve na sua carreira. Pois não, Barão. É muito bonito o discurso do presidente do CBF, mas a informação que chega é que ele não falou ainda. Ele não conversou ainda com o técnico do Real Madrid. Então, assim, maravilhoso, né? Eu acho, sei lá, a Gisele Bint é uma mulher linda, espetacular, maravilhosa, né? Mas você quer namorar com a Gisele Bint? Quero. Mas você já falou com ela alguma vez? Não, nunca falei com ela na vida. Então, como é que você quer que o Ancelotti seja técnico da seleção brasileira, se você nunca falou com ele na vida? E você é o representante da CBF. É muito louco, né, Camarão? A conversa entre eles, Barão, se deu por mensagem de texto recentemente. O Edinaldo, inclusive, nessa entrevista coletiva, né, que faz parte de uma série de ações também daquele movimento com o racismo não tem jogo, né? Então, ele está participando de uma série de entrevistas sobre o tema. Ele disse que mandou uma mensagem para o Ancelotti parabenizando o italiano pela postura no caso do Vini Júnior. Mas só avanço em relação à ideia de ele assumir esse projeto da seleção brasileira, que era uma das mais importantes do planeta, nada. E o Ancelotti, as últimas recentes entrevistas dele foram justamente na linha de que queria seguir a frente do Real Madrid, em busca de mais conquistas, né? Enfim, fato é que a seleção brasileira já sabe há quase um ano que o Tite não ia seguir depois da disputa da Copa do Mundo do Catar. E o Brasil, hoje, tem apenas um técnico interino.